Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os melhores livros que eu li no primeiro semestre de 2019. Esses livros aqui não têm uma ordem muito definida de qual foi a melhor e qual foi a pior, porque eu sou péssimo pra decidir esse tipo de coisa. Eu sou muito ruim decidindo as minhas melhores coisas, então já decidir os meus 10 melhores foi muito ruim, porque eu já li mais de 20 livros nesse primeiro semestre. E pra decidir 10 era, tipo, cortar pela metade, então foi uma decisão bem difícil. E antes de começar o vídeo, já peço pra você deixar o seu like se você gostar do vídeo, comentar também quais foram os melhores livros que você leu no início desse ano. E claro, se você quiser saber um pouco mais sobre esses livros, aqui na descrição eu vou deixar o nome deles, o autor também de quem escreveu e o numerozinho pra caso você queira pular diretamente pra esse livro específico e ouvir só eu falar sobre esse livro. E logo abaixo também vai vir os links pra você fazer várias coisas, como comprar o livro na Amazon, que você vai estar ajudando a gente a continuar crescendo, também as críticas lá no site ou aqui no canal, se tiver, e também outros livros que a gente possa já ter citado esses livros aqui no canal. Mas enfim, vamos então aos livros que não têm uma ordem muito definitiva de qual foi o melhor, qual foi o pior, enfim, vamos só indo e vocês vão comentando aqui embaixo o que vocês acharam. O primeiro livro que eu tenho pra comentar, coincidentemente, foi a minha última leitura, que é O Paraíso e São os Outros, do Walter Guman. Eu já tinha ouvido falar sobre esse autor aqui tanto no YouTube quanto em outros lugares e eu fiquei muito curioso pra ler porque eu queria saber se realmente era tudo isso que as pessoas falaram e realmente é tudo isso que as pessoas falaram. Eu marquei algumas frases muito patentes e muito lindas que esse autor conseguiu desenvolver e, sabe, tipo, transformar sentimentos em algo em palavras. Pelo menos pra mim é um desafio muito grande você conseguir transcrever tudo o que você está sentindo em palavras. Então foi surpreendente porque ele fala sobre o óbvio, que é justamente essa questão de relacionamento, tanto de amor quanto de relacionamento entre família. E esse livro é narrado por uma menina que ela está meio que passando por esse processo de aprendizado sobre o que é se relacionar, o que é amor. E ela está fazendo várias metáforas tentando entender de fato o que é isso. E em vários momentos tem frases lindas e maravilhosas que você, tipo, com certeza vai ser daquelas que você vai querer colocar na descrição de alguma foto no Instagram. Um outro livro que também me impactou muito e que também tem essa vibe, assim, de coisas impactantes e de mensagens doidas é As Coisas, do Tobias Carvalho, que foi um livro que eu li no iniciozinho desse ano e é uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha lido antes. Esse livro aqui, na verdade, ele é uma coletânea de contos sobre romances gays e não é nada romântico, no sentido de amorzinho mesmo. Sobre romances que acabaram, sobre romances que não deram certo, sobre amores que, tipo, tinham coisas ali conflitantes, sobre principalmente coisas tristes, então assim, é um desses livros que realmente é bem diferente de tudo que a gente vem lendo nesses últimos tempos de literatura LGBT, mas, de qualquer forma, é muito legal. Eu achei incrível porque ele fala por meio de metáforas e tem umas linguagens muito bonitas, assim, também. É desse tipo de livro que você vai terminar de ler uma parte, vai olhar pra janela e vai ficar, tipo, uns 5 minutos, assim, pensando na sua vida. Um outro livro que também tem desse lado triste e trágico é Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes, que também foi uma das minhas leituras mais recentes. Pra mim foi um baita desafio tentar ler esse livro sem colocar expectativas e acabou que ela tava expectativa e ela foi, tipo, superada. E, como eu falei, ele fala sobre esse lance trágico porque a protagonista, ela se chama Vitória, e aos 4 anos de idade, ela viu a família inteira dela morrer, sendo assassinada por um cara que entrou lá na casa dela no meio de uma madrugada, que era do aniversário dela, inclusive, e ela foi a única sobrevivente. E 20 anos depois, esse cara, aparentemente, está voltando ali pra meio que acabar com a vida dela, já que ela sobreviveu. O livro tem muito de terror psicológico de quem você pode confiar, de quem que você tem que se esconder. E ela não conhece muitas pessoas por justamente ter passado por esse trauma. Aparentemente, alguém dessas poucas pessoas que ela conhece é esse cara que vai tentar matar ela no futuro. Então, assim, é muito doido, é muito bizarro, mas é muito legal também. E ainda sobre esse suspeito policial, essas coisas assim que você não sabe quem matou, quem vai matar, temos a paciente silenciosa do Alex Michaeleide... Não sei, não vou tentar. Nesse caso aqui, uma mulher, ela foi encontrada na cena do crime que, aparentemente, ela deu um tiro na cara do marido dela e ela está ali parada, tipo, atrás dele, assim. E desde o momento em que a polícia encontrou ela, ela não fala absolutamente nada. E isso já faz, tipo, uns sete anos. E ela nunca falou nada desde então. E ela foi acusada e ela foi condenada, na verdade, por ter sido a assassina do marido dela. Mas ela não abriu a boca pra se defender, ela não abriu a boca pra, tipo, falar, realmente, fui eu. Então, ninguém sabe, de fato, o que aconteceu. E aí, um cara novo, que é um novo psiquiatra dela, vai tentar descobrir o que aconteceu. E ele meio que acha um diário, e aí tem umas paradas muito de outras que vão começar a acontecer pra gente descobrir realmente o que aconteceu e o que realmente aconteceu pra essa mulher parar de falar. Saindo um pouco desse universo bizarro, temos um outro universo bizarro, que é o mundo real. Eu li um livro que foi emprestado, então eu não vou ter ele aqui em físico, mas se chama A Origem das Espécies do Charles Darwin, que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Foi, na verdade, um dos maiores biólogos, sei lá, pesquisadores do mundo. E ele basicamente nos introduziu a teoria da origem das espécies, a teoria, na verdade, também da seleção natural. Hoje até pode parecer um pouco óbvio essas coisas que ele falou lá em 1858, se eu não me engano, mas a gente tem que lembrar a gente que fazem, tipo, quase dois séculos. Então, assim, há dois séculos atrás, realmente isso foi uma parada muito bizarra e revolucionária. É um livro muito legal pra você realmente expandir o seu conhecimento sobre biologia, sobre o universo, natureza, mas ele é bem técnico e ele, na verdade, é como se fosse uma coletânea de pesquisas que ele fez. Então, não é um desses livros pra você pegar e ler tudo de uma vez, até porque o livro é bem grande, mas é uma leitura legal pra se você realmente quiser se aprofundar nesse universo e tudo mais. De novo, mudando de assunto completamente, temos Namorada Panta de Rica, do Kevin Kiyuan, eu acho que é assim que se pronuncia, e a sequência do livro Asiáticos Podres Rico, que também, pelo que eu entendi, vai ser, na verdade, uma trilogia. Essa é uma sequência quase direta do primeiro livro, mas, de qualquer forma, ele expande muito mais o universo e o autor se preocupou muito mais em, de fato, explorar todas aquelas possibilidades que ele tinha apresentado no primeiro, sem precisar ficar reexplicando todos os personagens que a gente já conheceu muito bem no primeiro livro. Basicamente, a história dessa sequência é que o Nick e a Rachel eles continuam juntos, eles estão pra se casar e foca mais nesse lance aí do namoro deles, na verdade, do casamento em si e o que eles vão fazer depois, que é mais ou menos uma lua de mel pra Rachel meio que voltar lá pra Ásia e continuar tendo várias confusões do barulho dessa turminha podre de rica da Ásia. E nesse livro a gente conhece muito mais sobre o universo das pessoas milionárias da China, na verdade, bilionárias da China. Enquanto no primeiro a gente conhece muito mais sobre Singapura e fica ali focado, mas em Singapura mesmo. De qualquer forma, é um livro muito legal. Eu acho que tá, tipo, empatado, assim, eu gostei do primeiro e do segundo de uma maneira igual e os dois são muito engraçados. Esse daqui até leva umas críticas sociais até mais pra frente. Um outro livro que eu também adorei ter lido foi o quarto livro de... não. Quinto livro de Instrumentos Mortais que se chama Cidade das Almas Perdidas da Cassandra Clare e eu adorei esse livro por justamente ele ter conseguido superar o meu pequeno ranço que eu tive no meu quarto livro. Quarto livro de Instrumentos Mortais eu não gostei muito não porque eu achei ele muito enrolação, sabe, sem pé na cabeça. Achei o livro totalmente desnecessário, mas esse daqui eu já adorei porque ele fala sobre várias coisas muito bizarras que vão acontecendo ali no universo de Shadowhunters e não posso me aprofundar muito porque, cara, é o quinto livro e se eu falar, tipo, qualquer coisinha que aconteça aqui vai ser spoiler. E tô muito ansioso pra terminar de ler e uma das minhas metas de leitura desse ano é terminar, de fato, Instrumentos Mortais, Harry Potter e Peças Infernais. Então são três séries que eu quero muito terminar esse ano. Se tudo é certo eu vou conseguir. Um outro livro também muito diferente do que eu já falei aqui até agora é Interferências da Connie Willis. Willis? A história se passa num futuro não tão distante em que a gente vai aceitar, basicamente, a hipótese da gente colocar um chip na nossa própria cabeça pra que o nosso parceiro ou parceira saiba exatamente o que a gente está sentindo. Lembra que lá no início do vídeo eu falei que eu não conseguia expressar de fato o que eu estava sentindo e não consigo fazer isso de uma maneira muito clara nesse livro aqui você não tem esse problema porque quando você está sentindo alguma coisa você transmite essa sensação pro seu parceiro e ele vai entender exatamente o que você está sentindo sem nenhuma palavra tipo, ele vai sentir o que você está sentindo. Muito bizarro. E como isso daqui é um livro e é um livro bem grande para ser sincero a protagonista vai dar alguma coisa errada na vida dela e o que dá errado é que na verdade ela vai começar a conversar telepaticamente com o cara que não é o namorado dela e no caso conversas telepáticas é uma coisa que nem deveria existir e a história vai se desenvolver a partir desse momento em que ela vai ter que esconder do namorado dela que ela está conectada com o cara que não é o namorado dela então tipo isso pode gerar uma desconfiança do tipo como assim você não me ama e ao mesmo tempo ela também vai ter que entender o porquê que ela está conversando telepaticamente com uma pessoa totalmente estranha não totalmente estranha porque ela já conhece o cara mas enfim leia um livro que você vai entender mais sobre isso é um livro muito legal e o final eu simplesmente adorei ainda sobre futuros talvez não tão distantes mas nesse caso aqui é muito distante temos a longa jornada a um pequeno planeta hostil da Beck Chambers que eu li também recentemente relativamente e é um livro que eu amei também botei vários post-its aqui tipo em momentos marcantes dessa história e fala sobre basicamente uma tripulação de pessoas totalmente diversas porque elas são de várias espécies da galáxia inteira e eu não sei muito explicar a história desse livro é basicamente pessoas totalmente diferentes vivendo na mesma nave viajando o universo e sendo totalmente diferentes e eles tendo que aprender a conviver com eles mesmos sendo que tipo uma pessoa é tipo um réptil e outra pessoa é tipo uma ave e tem os seres humanos ali no meio e de qualquer forma não é um livro totalmente sem pele e cabeça ele na verdade é uma alegoria ele é uma metáfora para todas as situações da vida que estamos tendo hoje em dia todos esses problemas essas questões que essas outras espécies tão distantes estão vivendo na verdade são questões que nós mesmos estamos vivendo e a gente não consegue aceitar em nós mesmos seres humanos então assim é fantástico é muito bom e estou querendo muito ler o segundo livro que não sei o nome porque também deve ser um nome gigantesco desses igual a Becky escolheu mas estou muito ansioso e o último livro mas não menos importante foi uma leitura que eu fiz lá no início do ano que foi A Heroína da Alvorada que é da série A Rebelde do Deserto da Alwyn Hamilton esse livro aqui tem eu acho que o melhor final de série que eu já li na minha vida aqui no canal tem um vídeo só falando sobre o que eu achei da trilogia inteira então se você quiser saber um pouco mais vai aqui nos cards mas de uma forma resumida ela conseguiu apresentar coisas novas concluir tudo de uma maneira linda e maravilhosa dar uma enrolada ali porque geralmente ela dá umas enroladas nos livros dela mas isso não vem ao caso e o final é incrível eu sei que no final das contas eu acho que a única coisa que eu posso comentar é que ela faz uma metáfora falando que literalmente todos nós somos histórias e a gente tem que decidir o como que a gente quer ser lembrado no futuro e eu fiquei todo arrepiado lembrando esse final esses aqui então foram os livros calma que tá faltando um esses aqui foram os livros que eu li durante esse primeiro semestre de 2019 na verdade como eu falei tem alguns vários outros se você quiser saber sobre todos os livros que eu li esse ano eu fiz um vídeo pra cada leitura de mês então eu vou deixar também aqui na descrição a playlist com as últimas leituras pra você ir lá conferir e também se você quiser aprofundar um pouco mais sobre a minha opinião em cada um desses livros vou deixar aqui na descrição os links todos pra você ir lá e comentar e enfim assistir e lógico não deixe de comentar aqui embaixo qual foi a sua opinião sobre cada um desses livros que eu comentei se você já leu se você não leu quais foram os melhores livros que você leu em 2019.1 e é isso nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau